meus poderes mas por si eu estou em busca do grande e eu estou mas eu morri agora neste lugar aqui na cidade do meu mestre mas ele viajou né então eu estou brincando na casa dele nossa a casa dele é enorme essa vila é enorme mas eu não sei de muitas coisas né joão dragão eu vou me ativar não não sim eu não consigo controlar alguma coisa ah não dragão aqui não ah aqui é oh o o o o o A CIDADE NO BRASIL